Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre a quarta temporada de Cobra Kai. Assim, tem umas coisas que eu gosto de Cobra Kai, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha um receio, eu tinha um receio muito grande, porque esse seriado foi um seriado corajoso para a sua época. Muito corajoso, porque ele foi politicamente incorreto. Quando ele era um seriado do YouTube, despretencioso, trazendo de volta personagens que foram muito queridos da década de 80. Ok, acho que provavelmente, quando os idealizadores de Cobra Kai resolveram criar esse seriado, eles tinham mais ou menos uma certa faixa etária em mente, que é a galera da nostalgia, a galera um pouco mais velha. Mas, obviamente, pensando em capitalizar, falaram, vamos trazer um pouquinho aqui adolescentes, um pessoal mais novo, porque daí, quem sabe, a gente consiga agradar os dois públicos. Mas eles se mantiveram politicamente incorretos nas duas primeiras temporadas, ou mantiveram a parada que eles chamam de Woke nos Estados Unidos, mantiveram o mínimo. E a série foi comprada pela Netflix. E eu fiquei preocupado, porque a gente sabe como é que a Netflix é. A gente sabe. Eu tenho Netflix aqui em casa, óbvio. Eu assisti Cobra Kai. Eu quero ainda, ainda não ver, quero ver a segunda temporada de The Witcher. Eu tava maratonando muitos documentários maravilhosos. Inclusive, eu fiz uns vídeos indicando vários. Não sei, acho que não interessou muito vocês, aí eu meio que deixei de lado essas indicações de documentários. Mas vamos lá. Eu tava meio preocupado. Inclusive, pela maneira como a terceira temporada terminou, né? Eu já disse algumas vezes, e eu vou repetir. As lutas do Cobra Kai não chegam nem aos pés das lutas do Karate Kid. É claro que quem assiste Karate Kid hoje vai achar um filme fraco. A gente tem Matrix. Não essa berração que saiu agora. Tô falando dos três primeiros. A gente tem Matrix. A gente tem os filmes do John Wick, que tem algumas cenas de luta, né? Mais tiro. Mas tem algumas cenas de luta. A gente tem, enfim, a gente tem uma série enorme de filmes com cenas de luta. Os filmes do, como é que é o nome? Do Jason Staten. Enfim. Então quando você vai assistir um Karate Kid hoje em dia, você... É. Tá. Mas olha só. Uma coisa o Cobra Kai fazia muito bem. Muito, muito bem. O arco dos adultos sempre foi o ponto forte desse seriado. É mais bem escrito. Eu não sei o que que acontece. Eu não sei se eles não sabem escrever pros adolescentes e pros pré-adolescentes, pras crianças. Eu não sei. Mas o arco dos adultos sempre foi o melhor. Pelo menos na minha opinião. E uma coisa que sempre funcionou no Cobra Kai foram as lutas do torneio regional. Eu não sei se é porque eles investem mais, se eles trabalham um pouco melhor na coreografia, se eles chamam alguns lutadores de fato de Karate pra dar dicas. Eu não sei. Mas as lutas do torneio costumam ser as melhores. As lutas que tem fora do torneio, seja na escola, na casa de alguém, num parque, costumam ser galhofas demais. Mas eu assisti ao Cobra Kai a quarta temporada. E eu vou dizer um negócio. Eu só comecei a gostar do Cobra Kai da quarta temporada lá pra metade da temporada. Eu tava achando ruim, ruim demais. E eles estavam perdendo muito tempo com questões assim... Eu acho o drama, o drama adolescente dessa série, absurdamente mal trabalhado. E tem potencial. Porque você tem a Tori, que é uma menina que sustenta a família praticamente. Existe uma razão dela ser completamente revoltada. Porque ela tá lidando com muita coisa e ela tem pouca idade. Ela não tem cabeça pra administrar essa quantidade de coisa que tá acontecendo com ela. Às vezes nem os adultos conseguem. Imagina uma adolescente. Você tem o Robbie, que tem um pai que é bêbado, que é o Johnny Lawrence, né? O sensei lá. Aí o pai, supostamente o pai adotivo, que seria o Daniel Larusso, ficou puto com ele. Ele se viu meio... Ele se viu meio sem saber aonde se encaixar. Apesar de ser um garoto que eu gosto. Mas os escritores erram absurdamente nesse personagem. Porque tem horas que você gosta dele, tem horas que ele é um babaca. Ah, mas isso é típico do adolescente. As pessoas são assim... Não, 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 não. Não do jeito dele. Porque às vezes ele é extremamente maduro e decente. E tem outras que ele age como um moleque de 9, 8 anos de idade. Não tem condição. Um outro fenômeno que eu venho percebendo desde a primeira temporada, e parece que os escritores notaram também, é que o filho do Daniel Larusso é insuportável. É um moleque insuportável. E pra piorar, ó, eu vou soltar um monte de spoiler. A partir de agora, eu vou soltar um monte de spoilers a respeito da quarta temporada. Então, se você não viu, se você ainda está vendo, se você pretende ver, pare de ouvir as coisas que eu vou dizer agora nesse vídeo, porque vai estragar pra você. Mas vamos lá. Spoiler, hein? Spoiler. O filho do Daniel Larusso, além de ser um moleque mimado, que não respeita o próprio pai, parece que ele não tem valor nenhum. O Daniel Larusso parece ser um... Ele parece ser um pai frouxo. Se não fosse a filha dele, a Sam, que também, né... Bom, vamos lá. Eu ia achar que ele é um bosta. Eu já vou chegar na esposa do Daniel Larusso, que eu também não suporto a esposa dele. A vida do Daniel Larusso, Deus me perdoe. Mas vamos lá. O filho dele não bastasse ser mimado, ser um merda, nas três primeiras temporadas, ele é um... Ele vira um bully. Ele vira um valentão na escola. E o pior é que nem valentão ele é. Os amigos dele que são valentões. Ele é só uma marionete metido a valentão na mão dos valentões, que são os amigos dele. Olha, olha... Tipo assim, ele é um bosta até a metade da temporada. Aí acontece um negócio e ele adquire uma maturidade que eu nunca vi uma pessoa adquirir da noite pro dia. Da noite para o dia. Tudo que acontece de ruim com o filho do Larusso nessa temporada, ok. Ele meio que, entre aspas, mereceu. Mas vamos lá. Qual que é a parada da quarta temporada? Existe uma aposta entre o sensei do Cobra Kai, que é o John, John Kreese, e o Daniel Larusso e o Johnny Lawrence. Quem vencer a temporada, o torneio da temporada, o outro vai parar de dar aula. O outro vai desistir de ser sensei. Essa é a... Enfim, é o grande momento aí da quarta temporada. E o Larusso e o Lawrence, eles decidem trabalhar juntos. Os dois como senseis, dando aula de karatê no mesmo lugar, combinando o estilo do Miyagi Dojo com o Cobra Kai, que o Johnny Lawrence batizou de garras da águia, Eagle Fang. E daí você tem a turminha do Johnny Lawrence, que não abandonou pra ir pro Cobra Kai do John Kreese, junto com a turminha do Miyagi Do. E obviamente que essa parada não dá certo. Aí você tem os dramas paralelos, que é a Sam tentando meio que reatar, ou tá lá de namorico com o Miguel. Aí você tem o Rob meio que ficando afim da Tori. Você tem... Nossa, é tanta coisa sem importância e chata acontecendo, que você fica tipo, puta que pariu, cara, resolvam logo esse problema. E vamos pro que interessa nesse seriado. Que as únicas coisas boas, os únicos dramas bem escritos são dos adultos. Só que tem um outro problema. Eles não tão sabendo o que fazer com esse seriado. Eles não tão sabendo o que fazer com esse seriado. E quando você não sabe o que você vai fazer com a sua obra, se essa obra é uma obra, digamos assim, que tem uma base sólida... Por exemplo, Guerra nas Estrelas tem a base sólida da década de 80 e do início dos anos 2000, que foi mais ou menos. O Matrix tem a sua base sólida dos anos 2000, lá, a trilogia. Vocês sabem do que eu tô falando. Qual é a base sólida do Cobra Kai? São os filmes do Karate Kid. Mas olha só, principalmente o Karate Kid 1 e 2. Porque o terceiro já caiu. A qualidade do terceiro não é aquelas coisas. E o quarto é uma aberração. E eu não vou nem falar do filme do Jack Shen com o filho do Will Smith, lá, que era um filme chamado Karate Kid, mas de Kung Fu. Eu não vou nem falar desse filme aí. Então, o que você faz quando você tem uma base sólida, mas o spin-off ou as novas histórias que você quer contar, você não sabe onde você tá indo com elas. E mais uma vez nós vamos cair no problema de que eu venho criticando aqui, que é, eu não sei o que tá acontecendo com os escritores, eu não sei se são os jovens escritores, se são os jovens cineastas, eu não sei o que tá rolando. Mas parece que ninguém sabe fazer filme e série, não sabe, melhor dizendo, não sabe contar mais história. Quando você não sabe o que você vai fazer com a sua obra, você fica recorrendo ao passado. O que eles fizeram na terceira temporada pra tentar salvar a terceira temporada? Eles recorreram ao arco do Karate Kid 2 e foram pro Japão. Trouxeram o arco rival do Daniel LaRusso no segundo filme, que é ele japonês. Trouxeram a ex-namoradinha do Daniel LaRusso, que era aquela japonesinha. E trouxeram a ex-namorada do Johnny Lawrence, que depois virou namorada do Daniel LaRusso no primeiro filme, que é a loirinha lá que, enfim. Foda-se, fugiu o nome dos personagens todos. O que eles tinham pra fazer na quarta temporada? Já sei! A gente não tem nada. Então vamos trazer o vilão do terceiro filme, que ninguém se importa com ele? E foi exatamente isso que fizeram. Trouxeram o vilão do terceiro filme. Só que tem um problema. O cara é um ricaço, supostamente bunda mole. Ai, meu Deus do céu. E aí o John Kreese fala lá uma meia dúzia de coisas, porque supostamente o John Kreese é o cara que entra na mente das pessoas. Eles estabeleceram isso no Cobra Kai. Porque ele nunca foi isso, nunca foi isso no Karate Kid. No Karate Kid ele era só um sensei que queria a todo custo vencer e meio que criava uns lutadores lá meio valentões. Uns babacas. Essa era a parada do John Kreese. O que o John Kreese virou no Cobra Kai? O homem que entra na mente das pessoas e deturpa. E faz com que as pessoas se tornem pessoas piores. Esse tipo de coisa. Beleza. Foram atrás desse personagem aí. Desse sensei da terceira temporada. Aí, ai meu Deus. Olha, eu vou tentar resumir essa parada toda. Ele convence, ele convence lá, acho que é Mike o nome do cara. Ele convence o Mike, como é que é o nome? Silver. Silver, eu lembrei do sobrenome dele. Convencem o Silver, o John Kreese lá com, inventam que os dois foram pra guerra juntos e aí tinha umas paradas lá. E o Silver tinha uma dívida de honra com o John Kreese. Convence o Silver a parar com a vida dele completamente. Investir no Cobra Kai como o segundo sensei pra derrotar o Daniel Larusso e pra derrotar o Johnny Lawrence. O Rob vira um super lutador de Karate, porque agora ele sabe tudo do Cobra Kai e ele sabe tudo do Miyagi-Do. Então o cara é foda. E se vocês forem acompanhando, tudo bem. Você tem que suspender a descrença, porque eles viram faixa preta em um ano e a gente sabe que arte marcial não é assim. E pelo estilo, a maneira como eles lutam, você vê que realmente é muita forçação de barra. Aliás, vamos lá. O ator que faz o Rob, ele tá de parabéns. Ele tá de parabéns, porque eu acho que ele se dedica muito. Ele é um dos melhorzinhos. Eu não compro de jeito nenhum a ideia de que as meninas consigam lutar com os caras de igual pra igual e vencê-los. Mas vamos lá, beleza. É o politicamente correto. Todo mundo tem a mesma força, a mesma habilidade. E a gente sabe que um pontapé bem dado de uma faixa preta mulher e um pontapé bem dado de uma faixa preta homem não tem o mesmo peso. Mas não vou entrar nessa discussão agora, porque eu não tô afim de ouvir. A parada é que o Rob, porque ele sabe demais se ele é o fodão, ele é um puta de um lutador. Nossa, ele sabe tudo dos dois mundos, então ele acaba virando esse super lutador. Ele consegue entrar no Cobra Kai, ele é aceito no Cobra Kai. E a parada dele é derrubar o Miyagi-Do e o Eagle Fang, as garras da águia, que é a dor do pai dele. A parada dele é essa, ele quer ser o campeão e ele quer derrubar os caras. Mas ok. O Daniel Larusso e o Johnny Lawrence não conseguem trabalhar juntos. Eles forçam, é aquilo que eu falo sempre, eles não sabem, definitivamente eles não sabem escrever pros adolescentes. Porque tem horas que os adolescentes são absurdamente maduros, mas assim, uma maturidade fora do normal. E daqui a pouco estão agindo feito umas crianças de 5 anos de idade, que o pirulito caiu no chão. E papai, cadê meu pirulito? Se você não der meu pirulito, eu vou quebrar tudo aqui em casa, boá, boá. E pega um cinzeiro, quebra a TV. Eu não sei, são meio esquizofrênicos os adolescentes desse seriado. E daí não dá certo, e aí o Daniel Larusso e o Johnny Lawrence se separam e você vai vendo que, beleza, agora vai cada um ensinar no estilo. Você separou os dois, eles estão mais fracos. Agora o Chris e o Mike Silver estão tendo problemas também no Cobra Kai, porque o Mike Silver supostamente tem uma tática que se chama... Como é que é? Ele mais ou menos ensina os lutadores dele a serem o mais sujos e fingidos possível. E de repente, isso que eu falo, eles não sabem pra onde eles estão indo com esse seriado. Por causa disso, o John Chris tá virando um cara legal. Porque eles pegaram um outro personagem pra ser pior ainda. Que é o tal do River. Silver, né? Silver. Olha, vamos lá. Vamos resumir essa parada toda. O drama da Tori é que ela tem um irmãozinho e ela vai perder o irmãozinho dela. Ela podia ter ido pra cadeia porque ela mutilou a Sam. Ela entrou na casa da Sam, quebrou tudo. A mãe da Sam começa a pressioná-la, ameaçá-la. Ela depois descobre que ela é uma, entre aspas, coitadinha. Porque eles dão um jeito de transformar os vilões em pessoas legais. Trazendo vilões piores ainda. Arrumaram um garotinho lá que era vítima de bullying. E o moleque virou um tocando terror. E aí você chega no torneio. Eu vou pular esse seriado inteiro. Eu vou pular essas porcaria todas aí. E vou pular os politicamente corretos e as cenas galhofas. E os momentos galhofas que tem nesse seriado. Aliás, a esposa do Daniel LaRusso, eu cada vez gosto menos dela. Ela é muito chata. Que mulherzinha insuportável. O oposto da mãe do Miguel. Que é uma mãe preocupada com o filho. Ok? Normal. E ela, de certa maneira, ela encoraja o Johnny Lawrence a ser um cara melhor. A esposa do LaRusso. Ai, nossa senhora. Vamos lá. Chega o torneio. Chega o torneio e as lutas não estão legais. Tá um troço estranho. Mas agora, além das lutas e das mulheres serem separadas das dos homens. O que faz todo sentido biológico e esportivo. Eles também têm uma disputa de habilidade. Então agora os garotos vão pegar, por exemplo, um bastão, uma arma. Ou seja lá o que for. E vão fazer lá umas exibições de habilidade de manusear essas armas. E vão fazer piruetas, esse tipo de coisa. Enfim. Isso daí eu achei bem interessante. Achei bem legal. O torneio começa. E Cobra Kai, Garras de Águia e Miyagi-Do ficam ali meio que empatados os três. O Johnny Lawrence por último. Apesar de que o Johnny Lawrence tem uma lutadora novata lá que ele treinou. E que meio que virou uma faixa preta já também. E a minha mãe... Ai meu Deus do céu. Olha só. Resumindo a história. O Miyagi-Do vence o masculino. E o Cobra Kai vence o feminino. Só que o Cobra Kai tinha uns pontos na frente. Então no final foi, ok. Vitória pro Miyagi-Do no masculino. E vitória pro Cobra Kai no feminino. Supostamente um a um. Mas na verdade o Cobra Kai tinha acumulado mais pontos. Resultado. Miyagi-Do. E Garras de Águia vão ter que parar. Vão ter que fechar os dojos. E Cobra Kai vai dominar a parada toda. E o Sensei lá. O Mike Silver pagou o juiz. Para facilitar a vitória do Cobra Kai. Isso daí fica revelado no final do seriado. O que que acontece? Você tinha alguns vilões pré-estabelecidos. E tinha entre aspas alguns mocinhos. Alguns heróis pré-estabelecidos. Eu gosto quando você humaniza o herói e humaniza o vilão. E o vilão não é tão vilão e o herói não é tão herói. Eu gosto disso. Eu acho que isso é uma maneira adulta de escrever. De dar profundidade aos personagens. Isso é importante. Ok. Só que a maneira como eles fizeram aqui no Cobra Kai. Honestamente para mim não funcionou muito bem. Porque o que eles fizeram foi trazer. O que eles estão mais ou menos fazendo. É. Eles trazem um personagem que é pior ainda do que o anterior. Para tentar criar uma consciência no anterior. E o anterior acaba, entre aspas, ficando bonzinho porque cria uma consciência. Isso não é legal. Isso enfraquece a história. O Cobra Kai quarta temporada está cheio de problemas. Cheio de problemas. Cheio de problemas. Tanto com politicamente correto, como personagens mal escritos. Como progressão de personagens mal desenvolvidas. Mal desenvolvida, né? E eles estão usando um recurso de roteiro muito pobre. Que é você ficar recorrendo ao passado para tentar segurar a sua história. Porque as pessoas se importam com personagens que no passado foram bem trabalhados. Só que agora estão extremamente mal trabalhados. Novamente estamos caindo nessa armadilha. Adivinha qual é a última cena do Cobra Kai quarta temporada? É. É isso aí. Se você... Se a sua mente foi lá para o Japão. Quando você acertou em Na Mosca. Eles trouxeram o ex-arquirrival do Daniel Larousse. O japonês. Para os Estados Unidos. E esse camarada vai provavelmente estar na quinta temporada de Cobra Kai. Junto com o Johnny Lawrence. Os três vão tentar derrubar o Cobra Kai. Lembrando que o John Kreese está criando consciência. Portanto nós temos apenas um vilão bem definido. Que é o Mike Silver. Que é o outro sensei do Cobra Kai. E honestamente quem é que se importa com esse vilão? O John Kreese é muito mais interessante. Enfim. Cobra Kai quarta temporada tem bons momentos. Tem alguns arcos que iniciam. Alguns arcos que iniciam uma reviravolta. Interessante que você fala assim. Putz isso vai dar certo. Isso pode funcionar. Mas daqui a pouco eles caem na mesma armadilha de novo. Mesma velha armadilha. De recorrer a soluções pobres. Para tentar segurar as pessoas na frente do seriado. Uma coisa que eu achei muito estranha. E eu não sei porque isso não está incomodando ninguém. É que é o seguinte. Alguém aqui. Eu não sei se quem está assistindo o Cobra Kai curte arte marcial. Às vezes está vendo o Cobra Kai porque acha o seriado legal. E eu vou repetir. Não é um seriado ruim. Ele só está caindo em armadilhas e está descendo a ladeira. Eu tenho medo que ele piore. Muito. Mas vamos lá. Se você também assiste porque gosta de arte marcial. Você já deve ter percebido que os lutadores passam por um... Eu não gosto muito de falar essa palavra. Mas vamos lá. Na ausência de um adjetivo melhor. Passam por um verdadeiro calvário. Um verdadeiro inferno para ficar em forma. Porque tem a questão da pesagem. Tem a questão também do exame antidope. Esse tipo de coisa. Então tem aquele sacrifício enorme que o lutador tem que fazer para bater o peso. E aí os dias, a semana que antecede a luta, o lutador até ganha um pouco mais de peso. Come, melhora, esses tipos de coisa. No Cobra Kai você está vendo acontecer um fenômeno mundial que é o seguinte. Ninguém mais pode falar sobre aparência alheia. Não pode. Porque isso é errado, isso é politicamente incorreto. E isso pode ser percebido como algum tipo de assédio moral ou mesmo violência. Então você está vendo atores visivelmente fora de forma e muito acima do peso lutando o Karate. Não dá para engolir essa parada. Você pega um ator com, sei lá, 55 quilos, 60 quilos contra um que está liberando 90, 100 quilos. A gente está falando de adolescentes que estão tão acima do peso que fica até esquisito. A faixa fica meio apertadinha na cintura. E eu não vou nem entrar na questão aqui do perigo que é a obesidade infantil e obesidade na adolescência. Não vou falar disso aqui. Porque a gente está na... Agora virou tudo fobia, né? Inventaram uma palavra absurda que é a gordofobia. Mas é estranho demais. É muito estranho você ver isso. Até o início dos anos 2000, vamos botar aí até 2010. O que que acontecia quando alguém era escalado para um seriado ou filme de ação? Eles chegavam num ator e falavam assim, olha só, essa empreitada nossa requer preparo físico. Então você precisa perder peso. Você precisa talvez perder peso. Tem músculos, mas precisa perder peso. Ou você precisa ganhar peso com músculos. Então os produtores, o diretor fazia esse tipo de exigência. Ó, não vai rolar. As pessoas não vão engolir que você é um herói de ação. Você está acima do peso. Poderia ser homem ou mulher. A exigência era a mesma. Hoje não. Então, hoje é proibido exigir disciplina. É proibido exigir dedicação física. É proibido exigir respeito e hierarquia. É proibido. Se você faz essas coisas, você é um reacionário e outras coisas mais. Então, o Cobra Kai está caindo nesse tipo de armadilha. Que, diga-se de passagem, as pessoas dos bastidores estão comprando isso. E estão empurrando o goela abaixo. E muitas vezes os espectadores não querem isso. Agora, para pra pensar comigo. Presta atenção. Não é essa geração que está fazendo isso. É alguém que está fazendo isso com essa geração. Por quê? Porque, olha só. Você, você... Imagina. Imagina essa situação. Você é jovem. Tá certo? Você está fazendo as suas coisas. Você vai pra escola. Você tem seus amigos. Você consome cultura, entretenimento. E seja lá o que for. Aí, de repente, começa a vir uma galera falando pra vocês. É assim. Não é mais assado. Agora é assim. Isso aqui que é o legal. Isso aqui não é. A ordem agora é essa. E você fica naquela porra assim. Ué. Mas, então, tudo que eu achava estava errado. E agora é isso aqui. Então, meus pais estavam errados. Então, estava todo mundo errado. Eu não sei o que está acontecendo. Mas estão enfiando na cabeça dessa geração mais nova, essas paradas que, no final das contas, vai prejudicar essa mesma geração. Por que que estão fazendo isso? Eu não tenho ideia. E está acontecendo a mesma coisa agora, voltando rapidinho aqui. Desveio em um segundo, né? Voltando pro Cobra Kai. Estão fazendo a mesma coisa na cultura. Estão querendo mudar as coisas. Enfiar na goela do consumidor. E aí não tem uma questão mais de geração, né? Porque é qualquer um que consome. Eu, por exemplo, eu sou de outra geração. Eu nasci um pouco mais pra trás, né? Eu também sou consumidor do Cobra Kai. Não tem só adolescente de 13 anos vendo Cobra Kai. Tem a galera de 15, 18. Tem a galera de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos. Deve ter gente de 50, 60 vendo Cobra Kai. Não sei. Tudo bem. Pode ser que a maioria seja de uma faixa etária específica. Mas vocês estão entendendo, né? Estão enfiando algumas coisas na cabeça de uma geração. E, através da cultura, na cabeça de todas. Estão querendo mudar algumas coisas. Eu não sei por que estão fazendo isso. É curioso. Mas, pra não ficar aqui filosofando demais e ventilando sobre os momentos políticos, ideológicos e sócio-antropológicos da realidade nossa, da vida. O problema é que todas essas questões, entrando no Cobra Kai, estão enfraquecendo o seriado. Estão matando o seriado. Ah, então você falou ali atrás que o seriado era bom, agora você está dizendo que o seriado é uma porcaria. Não. O seriado tem momentos. O seriado tem momentos que você fala, puta, esse seriado tem potencial. O seriado é legal. Eu vou ver esse seriado. Só que, ao mesmo tempo, essas questões todas que eu estou dizendo pra vocês estão enfraquecendo o seriado. Porque quando você tem adolescentes que não se importam, não tem respeito pelos mais velhos, não tem noção de hierarquia nenhuma. Qual é o poder que o sensei tem? Se está óbvio que o adolescente faz o que ele quer e o adolescente sabe tudo, e o drama dos adolescentes é muito mais pesado e importante do que os adultos, e nossa, meu Deus, como a vida deles é difícil. Então, pra que serve o sensei? Eles viram faixa preta e em menos de um ano, eles são gênios superdotados que entendem a vida em diálogos fracos e superficiais e já compreendem a vida como um todo. Pra que você precisa dos adultos e dos senseis? E quem são os vilões? Quem são os heróis? Não tem todo mundo herói, então ninguém é herói. Todo mundo é vilão, ninguém é vilão. Certo? Tem, pra finalizar aqui, tem uma cena, tem uma cena nesse seriado que me fez rir, mas ri demais. E eu ri de nervoso e eu ri de vergonha alheia. Tem cenas engraçadas nesse seriado, tá? A quarta temporada tem momentos excelentes, principalmente, de novo, com os adultos. Eu adoro quando o Johnny Lawrence está contracenando com o Daniel LaRusso. Os dois atores são fantásticos. Fantásticos. Porque eu acredito na rivalidade deles. E é muito maneiro ver o politicamente incorreto do Johnny Lawrence. Eu não sei como eles estão conseguindo deixar o Johnny Lawrence tão politicamente correto. Ele está cedendo. O personagem está cedendo. Aos poucos ele está cedendo. Mas ele ainda é, provavelmente, o ponto alto do Cobra Kai. O John Kreese, mais ou menos. Mas vamos lá, teve uma cena que eu ri demais. Que é quando o Johnny Lawrence vai na escola tentar recrutar meninas. E aí ele começa a falar um monte de bobagens, que na cabeça dele são bobagens, na minha também. Dessas coisas todas que as pessoas têm que dizer hoje em dia, senão elas são erradas, elas são do mal e tal. E aí ele vira para uma menina e começa a conversar com ela. E ela vira e ele pergunta, ele vira para ela e fala assim. Você não está interessado em treinar com a gente? Tem uns garotos lá bem bonitos, hein? Você vai gostar. Uns caras lá bravos vão poder te defender e tal. O cara, a cabeça dele dos anos 60, 70, 80. Ele vê que ela fica meio olhando para ele sem interesse. Ele vira para ela e diz assim. Não, mas se você gosta de meninas, tem umas meninas bonitinhas também. Você vai gostar lá se você curte esse tipo de coisa. E aí ela olha para ele e fala. Não, eu sou assexuada. Gente, o que está acontecendo com o mundo, cara? O que é isso, cara? Mas o que é isso, cara? Como as pessoas são complexas. Como elas problematizam tudo. É tudo tão... Ai, eu preciso parar e refletir. Ai, as questões da vida. Amiga. Amiga, você tem 15, 16 anos. Você sabe o que a sua vida é? É ir para a escola, estudar e sair com os teus amigos. E se você for um pouquinho inteligente, você vai parar de vez em quando para ouvir o que o teu pai e tua mãe tem para dizer. Ou alguma outra pessoa mais velha, com um pouquinho mais de experiência, tem para passar para você. A tua vida é isso. E se você mora nos Estados Unidos, você também vai trabalhar para ter o seu dinheiro. E parar de ficar sugando papai e mamãe. Essa é a sua vida. Se você mora no Brasil, talvez você também tenha um emprego. Porque a verdade é que aqui no Brasil não é tão costumeiro como é nos Estados Unidos. Porque eles já podem dirigir aos 16 anos e essas coisas todas. Então, geralmente, muitos inclusive saem de casa para pagar o próprio aluguel e já começarem para a vida mesmo. Mas aqui no Brasil é outra cultura. Às vezes, com 20 e poucos anos, a pessoa ainda está com os pais. Enfim, eu não vou julgar, não vou dizer que é errado, mas são culturas diferentes. Mas eu achei muito engraçado. A menina vira e fala para ele, sou assexuado. Ele acha... O Johnny, a cabeça dele é tão mais simples. Eu diria até mais saudável. Tudo bem. O cara que tem cheio de problemas precisa rever muitos conceitos. Óbvio, né? É um machão. Tem alguns conceitos machistas na cabeça dele também. Óbvio, ok. Mas ele não consegue compreender aquela besteira. Então, ele ao invés de ouvir, eu sou assexuada, ele ouve, eu sou sexual. Aí, é, sexual é bom ter essa fome pela vida, explorar a própria sexualidade e tal. É muito engraçado. Eu, pelo menos, morri de rica essa cena. Essa cena me derrubou da cadeira quase. Eu achei muito bom. Porque eu achei patética a menina e eu achei a reação do Johnny maravilhosa. Mas, enfim, Cobra Kai está com um sinal amarelo aceso. Já tem um tempo. E deu umas piscadas em vermelho nessa quarta temporada. Mas, o sinal amarelo, meio alaranjado já, está aceso para Cobra Kai. Eu não sei o que vai acontecer com essa série na quinta temporada. Eu não sei o que que eles vão arrumar. Mas, eu espero que eles, não sei, troquem os roteiristas. Ou deixem, talvez, os roteiristas fazerem o que os roteiristas querem fazer. Sem ficar impondo ideologia e ficar com medo de cancelamento nem nada. Porque, cara, estão destruindo tudo que eu gosto. Tudo. Tudo da minha infância. Estão destruindo. Da minha infância, da minha adolescência e do início da minha vida adulta. Na Matrix, eu já era jovem e adulto, como eu vi. Mas, porra, estão acabando com as minhas séries, com as minhas franquias favoritas. Eu sei o que está acontecendo. Enfim. E aí? Recomendo ou não recomendo Cobra Kai? Eu ainda recomendo. Eu ainda recomendo. Mas, vá com as suas expectativas bem baixas. Entendeu? Bem, bem, bem baixas. Ele não é a melhor temporada. Nem de longe. Para mim, as melhores temporadas são a primeira e a segunda. A primeira disparada melhor. Mas, a primeira e a segunda temporada são realmente as mais fortes. As mais bem escritas. Provavelmente porque eram do YouTube, né? E vamos ver. Vamos ver. Minha nota para Cobra Kai. A quarta temporada é seis. Pouquinho acima da média. Pouquinha coisa. Eu poderia até dar um cinco. Eu só não vou dar um cinco para Cobra Kai. Porque existem alguns bons momentos na quarta temporada. Que são, assim, até um pouquinho surpreendentes. Pela coragem de manter algum politicamente incorreto. E incorreto. Ah, mas é só por causa disso? Se a série inteira fosse politicamente incorreta, ia ser boa? Não. Não. Ser politicamente incorreto não garante um roteiro bem escrito. Um diálogo bem feito, não. Mas, necessariamente, ser politicamente correto acaba abafando a criatividade. Porque você fica com medo de falar algumas coisas. E escrever outras. Então, é isso. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.